Oi, cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá mais que ótimo e hoje nós viemos comemorar o nosso 1K de cheirosas. Bom, meus amores, primeiramente eu quero agradecer muito, 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 muito vocês, por fazerem, né, esse sonho se tornar realidade. Isso daqui não seria possível se não fosse esse carinho imenso que eu recebo de vocês. E hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, na verdade é um vídeo misturando várias coisinhas, pra que seja especial tanto pra mim quanto pra vocês e principalmente pra vocês. Bom, então eu queria primeiramente agradecer muito a Deus por ter me dado criatividade, me dado forças, me dado ideias, me dado vocês, pra poder tudo isso aqui se tornar realidade. Eu sou muito, muito grata a ter mil pessoinhas, mais de mil agora já, né, mais de mil pessoinhas me acompanhando, me assistindo, me dando amor, me dando carinho e retribuindo tudo isso que eu faço pra vocês de coração. Quando a gente comemorou mil inscritos, eu fiz uma comemoraçãozinha lá no Snap, e se você não viu, dá só uma olhada. Ih, olha aqui, quem chegou a mil inscritos? Quem? 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 Samba, 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 sem saber, samba! É mil inscritos, é mil inscritos! Ai, gente, que felicidade, que felicidade, eu quero gritar! Ah, quem é? Quem é? Não, você não sabe quem tá falando? Ih, só aquela que tem mil inscritos! É, talvez eu tenha sido um pouco feliz demais nessa comemoração, e se você não me segue no Snap, eu vou deixar ele aqui embaixo, tá? E aí você me segue lá, porque lá eu sempre faço a louca, a louca do Snap, a louca das comemorações, e a louca das dancinhas. Fiquei super feliz, e foi tipo assim, eu fiquei chocada! Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz um post no blog lá no começo do ano, que eram 16 metas para 2016, e uma das metas era alcançar os tão sonhados mil inscritos aqui no canal, mas eu confesso que, tipo, eu tava assim, bem, 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 bem desacreditada, eu achei que a gente não ia conseguir chegar, e quando a gente começou o title do dia em agosto, eu falei assim, não, a meta é chegar a 500 inscritos, chegar a 500 inscritos, eu já tô mais do que feliz! E a gente começou o mês de agosto com 326 inscritos, mais ou menos, e aí eu tava, né, naquela expectativa, divulgando bastante, compartilhando bastante os vídeos, e aí eu falei assim, ai, acho que não vai rolar, porque, tipo, subia um pouquinho, chegou a 400 inscritos, e aí eu já fiquei super feliz, mas eu falei assim, acho que a gente não vai conseguir bater a nossa meta. Mas, porém, contudo, entretanto, vocês me surpreenderam de tal maneira que eu tô, assim, chocada até agora. Vocês foram lá e compartilharam, comentaram, curtiram muito os vídeos, se inscreveram no canal, e, tipo, com uma força que eu não sei nem dizer, quer dizer, sei dizer, sim, uma força que levou a gente até Portugal. Sim, a gente chegou em Portugal. Que é outra coisa que me deixou, tipo, muito, 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 muito feliz. Também, o nosso vídeo, né, o vídeo que eu fiz cortando a franjinha, bateu mais de 30 mil visualizações, em menos de 3 semanas, acho que em 2 semanas ele bateu 30 mil visualizações, e eu fiquei, tipo, assim... Caraca! Eu fiquei super, 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 super animada, muito feliz mesmo, compartilhando sempre com vocês lá no Snap, porque, sério, foi, tipo, assim, foi, tipo, assim, um sonho mega realizado, tudo junto, sabe? E agora eu vou responder algumas perguntinhas de vocês, que algumas me mandaram uns vídeos, né, algumas me mandaram no Snapchat pra eu falar alguma coisa. Então, né, vamos lá, eu vou fazer, porque o que vocês pedem, eu faço com o maior prazer. Bom, então, primeiro, eu vou responder a perguntinha, uma perguntinha aqui, que chegou por e-mail. Oi, linda, meu nome é Marlene Oliveira, e eu sou de Itabre, do nosso Ceará, e minha pergunta é, se fosse o seu único dia na Terra, o que você faria? Um beijo, manda beijo pra mim. Um beijo, minha linda, muito obrigada pela sua pergunta. Um beijo pra todas as cheirosas e cheirosos lá do Ceará. Se você é do Ceará e você me acompanha também, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber, tá bom? E, bom, a pergunta dela é bem, assim, né, se fosse meu último dia na Terra, o que eu faria? Ai, gente, eu acho que eu ia, sei lá, comer, assim, sem medo de ser feliz, porque comer, né, comer é bom. Então, eu ia comer muito, ser medo de ser feliz, todas as gordinhas que eu quisesse, ia curtir muito, muito, muito com a minha família, com o meu marido, com os meus amigos, ia gravar tudo pra vocês e ainda ia tentar liberar antes de eu ir embora dessa Terra. E agora eu vou responder uma perguntinha muito, 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 muito especial, que é da Carolina Puga, lá de Portugal. Sim, gente, nós temos cheirosos e cheirosos em Portugal. E você que também que é de Portugal, deixa aqui embaixo o comentário pra eu saber que você é de Portugal. Quem sabe eu não vou aí e a gente faz um encontrinho? Hum? Encontrinho em Portugal? Será que rola? Deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês querem. Olá, Thay, aqui é a Carolina de Lisboa, Portugal. E vim todo este vídeo pra te fazer uma pergunta, que é, se tu escolhesses um país pra viajar e visitar, escolheria qual? E queria te mandar muitos beijinhos de Portugal. Nós adoramos-te, és a melhor youtuber do mundo e, a sério, não sei como é que tu ainda nos gostou, um milhão de inscritos, sei lá. E muitos beijinhos, nós adoramos-te. Adoro-te. Gente, presta atenção no sotaque, que maravilhoso. Um beijo, Carol, sua linda. Muito obrigada pela sua perguntinha, muito obrigada por dizer que eu sou a melhor youtuber do mundo e, tipo, que sou eu na fila do pauzinho, gente. Mas muito obrigada mesmo pelo carinho, todo mundo de Portugal. A Carol me mandou no e-mail que os amigos dela também gostam de me assistir e tudo. Então, um beijo pra Carol, pra todos os seus amigos aí de Portugal, tá? Quem sabe um dia eu não vou aí e a gente se encontra de pertinho. E respondendo essa perguntinha, se eu tivesse que escolher um lugar pra ir, né, um lugar que eu queira ir, eu tenho muita, muita vontade de ir pra Orlando, visitar Orlando, Estados Unidos, ali na Disney. Mas agora, né, despertou aqui no meu tum-tumzinho, a vontade de ir pra Portugal conhecer vocês, né? Então, sim, eu também tenho muita vontade agora de conhecer Portugal e, quem sabe, né? Vamos planejar, vamos planejar. E agora, uma perguntinha do Snap. Vamos lá. Perguntar quem te aconselhou a criar o canal e quem foi a sua inspiração? Um beijo, Manu. Acho que é Manu seu nome, né? Tá escrito Manu Superbia, alguma coisa assim. Um beijo, linda. E quem me influenciou a criar o canal, na verdade, não teve influência, assim, do jeito que eu entendi a sua pergunta, se foi influência familiar ou amigos, não. Não teve isso. Na verdade, eu fiquei com vontade, fui lá e fiz. Foi mais ou menos isso. E minhas inspirações, como eu já falei aqui, foram a Bianca Andrade, do Boca Rosa, e a Evelyn Hegley, do Edu Babado e essas lindas, maravilhosas. Um beijo pra vocês. Quem sabe vocês não estão assistindo esse vídeo, né? Agora é a hora da sessão. Beijocas. Um beijo pra Maria Luísa. Um beijo, Maria Luísa. Muito obrigada por me acompanhar e pelo seu carinho. Um beijo também pra Pandinha Craft, acho que é isso. Um beijo, meu amor. Um beijo pra... um beijo também pra Kimberly Gabriele. Kimberly? Que nome diferente. Gostei. Um beijo, Kimberly, sua linda. Muito obrigada por todo o seu carinho. E um beijo também pra Letícia B.A., que ela comentou lá no vídeo. Um beijo, sua linda. Muito obrigada pelo seu carinho. E viu, conseguimos chegar a mil inscritos rapidinho. Graças a vocês e seus comentários lindos. Um beijo. Se vocês também quiserem beijo, deixem aqui embaixo que eu vou amar fazer... Vocês são beijocas com vocês. Bom, amores. E então, chegou a hora mais esperada do nosso vídeo. Que é a hora da gente assuprar as nossas velhinhas. E primeiro, eu quero agradecer muito a vocês. Eu deixei essa frasezinha aqui, ó. Com calma e com alma. Porque eu acho que representa muito, 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 muito a mim e ao canal. Eu faço tudo com muita paixão, muita dedicação. Eu gosto muito, eu me dedico muito. Eu gosto de passar horas editando um vídeo, planejando um vídeo pra vocês. E eu sei que com calma a gente consegue tudo. E se for com alma, a gente consegue tudo mais precioso ainda. Mais deliciosamente ainda. E então, é isso que eu quero passar pra vocês. Que com calma e com alma, a gente chega lá. Tá? Então, essa vai ser a nossa frase da vida, tá bom? Então, sempre que vocês estiverem planejando alguma coisa. Estiverem querendo conquistar alguma coisa. Lembre-se que com calma e com alma, a gente chega. Vamos acender as nossas velhinhas. Vai, chega pertinho. Não, mais perto. Agora, sopra a tela do celular, do computador, do notebook. Chama sua mãe, seu pai, seu cachorro, periquito, palagai. Vem, vem, cheirosa. Vem, cheirosa. Vamos soprar as velhinhas comigo? Ai, que felicidade. Muito obrigada. Eu amo muito vocês. E... Um, dois, três e... Muito obrigada por me acompanharem durante esse tempo. Muito obrigada por serem quem vocês são, por gostarem de quem eu sou, tá? Não esquece de curtir muito esse vídeo. Deixe seu like aqui embaixo pra ajudar a gente a chegar a 2 mil inscritos, 3, 5. E aguardem, porque nós teremos várias surpresinhas por aí, ainda pra comemorar os nossos mil inscritos. Não esqueça também de deixar o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Deixa aqui de onde você é, de qual cidade você é, se você quer beijo. Que aí eu faço sessão beijo lá no snap, tá? Então é isso, meus amores. Me acompanhem em todas as redes sociais pra gente ficar ainda mais pertinho. Não esquece também de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Porque aí no próximo vídeo você vai fazer parte desses numerozinhos que estarão aqui no bolo, tá bom? Então, um super beijo, fiquem com Deus e com calma e com alma. A gente consegue tudo, 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 tudo que a gente quer. Amo vocês! Tchau! Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que acabou. Hum! Ah, que delícia!